E como é que é? O melhor de São Paulo, inteirinho, o melhor deles, olha isso Oi 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 Olha só, gente, olha que modernidade, vai, fecha aí, só vou eu mesmo Só você? Tcharam, sozinha, olha, olha como é que ele faz, é assim Ricardo e gente-humores, gente-humores, Ricardo, partiu O melhor que nós temos Pode ir, família Vai que eu tenho outro banco aí, vai, família Vai? Vai que vai atrás Vão entrar? Você? Vai que vai atrás Vai que vai atrás Vai que vai atrás É um vídeo É um coração É uma filmagem O meu coração já tem um novo amor Vai pra cá Ela tá em Angra Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.